Mano, vocês querendo ou não, lançou a atualização da parte 2 do evento de Páscoa de Anime Fighters. Eu sei que eu faço muito vídeo de Anime Champion, né? Mas se acostumem que eu gosto de outras coisas, tá? Eu não sou só viciado em Block Street. Tá, eu sou uma pessoa comum, tá? Pra quem não sabe, eu não sou um debiloide que fica jogando só a Block Street. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é arrumar os gráficos. Não, eu acho Anime Fighters muito pesado, mas tá de boa. Eu tenho que parar de ficar... Nossa, eu quase tirei o Roblox. Deixa eu... Vou ter que tirar o meu Megalovania que eu fico ouvindo, mano. Eu não... Eu não gosto de ficar jogando Roblox sem ouvir o meu Megalovania. Eu sei que vocês não vão estar escutando, mas é... Tipo, eu arranco o som do PC e só deixo o meu mico aqui só pra... Você sabe que a parte 2 do evento eu não vi a parte nenhuma, mano. Só pra você ter noção. E tipo, eu odeio muito esses eventos do Anime Fighters. Eu odeio esses tipos de eventos do Anime Fighters, mas... Tem gente que tá falando que essa daqui é uma atualização boa. Eu sei que eu tô atrasado pra cacete, como sempre. Essa daqui foi a... O que teve na... Nossa, mano. Meu jogo... Nossa, é uma maravilha. Ó, eu não vou conseguir promosar pra vocês os memes, né, desse mapa. Só pra vocês terem noção. Não, eu já dei uma farmadinha por causa que eu jogo com o... Com o tio Saulo, né. Com um youtuber aí que vocês devem conhecer, eu acho. O tio Saulo. É um canal mais grande que eu tenho 500... É, 500 quadros de pessoas inscritos no canal dele. Vocês nem devem me conhecer direito. Só pra falar pra vocês. Esse mapa é tão troll que esse daqui é o Springtrap. Muito bom. Springtrap pra lá e pra cá, ó. Esse daqui é um bicho lá de um... O antigo parceiro do Mickey Mouse. E esse cara se conhece muito bem, né. O Baba Noel. E tipo, meu mapa ainda tá carregando. Então... Deixa eu resgatar os bagulho aqui, né. Então, ó. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Pra quem... Eu nunca joguei esse jogo, é... Em vídeo, nesse canal, né. Que eu já tive outros. Porque... O pai é youtuber quase raiz. E tipo, eu tô querendo fazer esse vídeo quase sem edição. Por causa que eu odeio fazer edição em vídeo, mano. Eu odeio essas coisas. De fazer vídeo editadinho. Porque eu fazer vídeo editado, eu não vou conseguir fazer shorts, mano. É isso que eu falo. Antigamente, eles diziam aquelas outras... Aquelas outra promoção... É... Não, nossa promoção. É... Ultra vídeos que eu fazia. Aqueles vídeos lá... É, nem vou falar Daniel PN. Que eu falo Daniel PN. Eu vou ter processado. É... Estilo... Mais estilo... Documentários. Que eu falava sempre de uma coisa específica. De hackers. É... Youtubers que foi... Tipo, hackeado essas coisas. Mas não. Agora eu tô querendo pegar mais um estilo mais gameplay. Pra ser mais foda. Na hora da hora. Por causa que, tipo... Quanto mais tempo que eu gasto fazendo essas coisas... Mas minha cabeça fica lascada também. E eu não entendi muito esse evento, mas... Tipo, pra quem não sabe, o Anime Fighters atualizou. Isso já é um milagre. Podia... O Anime Champion... Vai ter um vídeo de Anime Champions ainda hoje, mano. Tô até com dor de cabeça de fazer tanto vídeo de Anime Champion. Cê é doido. Oi. Deu um dia. Eu vou contar pra vocês a história. Pra quem não sabe, né. O que aconteceu com o... Por que o... Anime Fighters... É... Tá falhando. Ou uma outra coisinha. Tô preparando um vídeo aí pra vocês. Por causa que esses aqui... Não são considerados com os especiais que eu... Prometo. Eu prometi um do Blox Rush. Até hoje não fiz. Deixa eu ver o level máximo da incubadora. E vou comprar a nova ilha. Só pra vocês verem. Tá de sacanagem, né. Mano, que atualização se eu... Não tem nenhuma ilha. Eu... Se vocês quiserem... Que não tiver nenhuma ilha... Pode... Pode dar dislike nesse jogo. Eu vou... Eu dou até dislike. Só pra vocês terem noção. Por que que não tem ilha... Aí eu fico sem conteúdo, fi. Vamos logo. Aí eu vou ter que... Mano, que eu não tem... Não vou falar nada. Não vou falar nada, mano. É, pelo jeito... O update foi só isso. E que alguns de vocês incomodarem. Por causa que... Tipo, tá travando. É porque eu não otimizei meu OBS. Aí meu OBS trava pra caramba. E tipo, eu sou muito novo no PC. Então eu não sei dessas coisas. E também pela minha idade. Pela minha idade também. Eu não sei muita coisa, né. E também meu PC é muito fraco. Ele ainda... Eu tô arrumando as coisas. Eu tenho que trocar o HD dele. Essas coisas. Aí então eu tô falando essas coisas, né. Jogando joguinhos mais leve. Tipo, Anime Fighters não é. Eu gosto de gravar Blocks Root. Mas é... Sem zoeira. Eu gosto muito de FNAF. Eu tava vindo atrás aqui. Só pra você ver. Eu gosto muito de jogos de terror, mano. Eu gosto de, tipo... Playtime. H... Ah, H... Ah, esqueci. Ah. Aqueles bagulhos lá que você tem... Tipo, Home. Alguma coisa lá. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Mas eu não posso trazer. Por causa que meu PC não aguenta. Tipo, eu baixei pro Playtime. Pra jogar. Mas é... Eu abri pro Playtime. Eu tive que reiniciar meu PC. Nossa, deu até tristeza na hora. Mas esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Atualização você tem que procurar. 60 ovos em todas as ilhas. Pra se não ganhar não sei o que. Só pra você ver como eu odeio esse jogo, mano. Eu nem quero saber dessa atualização. Mas eu vivo avisar. Alertar. Como eu faço no Anime Champion, né? O Blocks Root. Blocks Root. Você sabe que eu alerto mesmo. Quando há de vídeo que vocês viram de Blocks Root. Não tá escrita. Mas esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Falou. 6 minutos de vídeo. Nossa, nem tinha visto. Editor. Que sou eu mesmo. Corte uns pedaços. Falou.